Mão, verso de faca, faca, verso de mão Então o primeiro corte, um, dois, três De novo, um, dois, três De novo, um, faz o corte, dois, três Faz o corte na hora de tirar, não tira só como se fosse a tirada de soco não Faz o corte, fez o corte, tem o sangramento, dois, dez, quatro Segurando o outro lado, beleza? Então rápido agora, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Beleza